Fala pessoal, sou o Sheik aqui, vou gravar aqui mais um vídeo pra vocês aqui Nossa rotina do trader aqui, com a tela rolando aqui A gente teve uma entrada aqui do bad boy, tá? Teve uma entrada aqui do bad boy, a entrada do rompimento foi aqui, tá? Nessa linha vermelha, tá? Fez um repique aqui no preço Pullbackzinho legal no ponto, tá? E a gente tá no terceiro alvo aqui, ó, do bad boy, né? O que a gente faz no nosso treinamento 1700 pontos 1700 pontos Tá? Pra quem acreditou aqui, 1700 pontos Apagou antes de chegar no último alvo Tá? E vamos dando sequência aqui pra ver o que vai acontecer Vou junto com o AD Primeiro dia, mas vocês deram sorte, vou falar pra vocês Dia de rompimento, assim, é bom demais É o dia que vocês, que a gente pega, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer Dia de rompimento, assim, a gente marca o ponto e vem com ele, né? Não tem, não tem muito o que a gente fazer aqui, escolher aqui Tá? Então, assim, é... É vender e esperar Esperar o preço dar essa... Essa rompida forte aqui Botar no bolso E depois a gente aguarda Como é tendência de baixa Como é tendência de baixa A gente sempre aguarda Aguarda o ponto aqui Tá? Não faz igual aos outros Pega na ponta do preço Então a gente aguarda o ponto pra continuar Tá? Ele acumular aqui, né? Acumular pra continuar A gente vai fazendo assim Se ele não passa aqui A gente já rompendo aqui A gente já desce com ele de novo aqui Tá? É onde que o pessoal se atrapalha um pouco aí, né? E às vezes não faz o trade legal, hein? Parabéns Aí eu tô vendo a galera aqui Pegou tudo aí, ó Primeira rasgada bonita Maravilha Eu acho Eu particularmente, dia assim, não tenho dificuldade A dificuldade tá em você Aqui, ó Por exemplo, aqui, ó A gente tem o stop aqui, né? Que a gente botou aqui Por isso que você tem que ter o stop, tá vendo? Pessoal Você pode comprar aqui Fazer uma graninha aqui Rapar fora Porque o gatilho Ele te dá pra onde o preço vai Se ele passou aqui Você tem que acreditar que ele vai aqui Estopar aqui, ó Acreditou, estopou aqui Perdeu pouco, tá? Então Se você Se você pegar o stop Pegou o stop Você agradece que pegou o stop Pegar o stop aqui Agradece pra você não tomar Uma porrada na cara, né? Sempre assim Apesar de ter dado um pullback legal A gente pegar todo esse pullback, né? A gente pegou a venda desde o começo Pullback E todo o resto dele aqui Por isso que eu falei pra vocês Opa Por isso que eu falei pra vocês aqui, ó Realizam Realizam nesse ponto aqui, ó Realizam aqui, ó Nesse ponto aqui, ó Realizam aqui Tá Apita não, bebê Não apita não É o no break apitando aí Chuva, né, cara? Começa a chover Esses dias assim É foda Mas tá bom, né? Tá muito bom Não pode reclamar, não Tem gente que tá trabalhando o dia inteiro aí, né? Ou tá sem trabalho aí Pra ganhar mil contos Oitocentos contos, né? A gente aqui em uma horinha aí, ó Que nem isso, né? Alguns minutos aí Faz três, quatro, cinco mil Numa conta Faz dez mil na outra Faz cinquenta na outra Então A gente não pode reclamar, não Deu bom, hein? Deu? Deu legal, hein? Ó, Marcos Vai fazer churrasco daí, né, velho? A gente faz churrascão Deu bom, Sheila? Beleza Maravilha Maravilha, maravilha 1.200 pontos da queda Parabéns, cara Show de bola Eu vou gravar Aqui Eu tô gravando a tela aqui Eu vou passar na íntegra aqui Do jeito que ficar aqui Porque é nossa rotina, né? Eu não vou fazer aquele vídeo Eu não vou fazer aquele vídeo de Eu queria ter gravado essa operação Aí não deu tempo, cara Eu lembrei depois no final Aí não deu tempo Mas é Hoje, por exemplo Hoje é um dia fácil, cara Hoje é dia de Dia que é rompimento Seguia Desde ontem Eu tava falando pra vocês Dessa porrada Tem que Tem que ficar Tem uma galera Que tava no swing trade aí Já amanheceu o dia legal Entendeu? Quem tá no swing trade aqui Fez a venda Aqui mais ou menos Nesse ponto aqui Fez a venda aqui Hoje já amanheceu legal A gente fez O pessoal que fez a venda aqui Nessa linha No swing trade Amanheceu legal Já amanheceu Os pontos do swing trade lá O cara já amanheceu Com 720 pontos Positivos Aí que é o lance, né? Você tem que ter a conta Pra fazer isso Agora vai apagar o meio do gatilho Vai apagar o meio do gatilho Vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai Ele fica enroscado aí Pra caramba, cara Negócio lento Não deixa estourar na tua cara Que você quebra a conta Em dois segundos Tá? Você quebra a conta Em dois segundos aí, pessoal Pelo amor de Deus Faz merda não Faz merda não Stop essa porra logo Não deixa o negócio Te surpreender errado Tá? Não deixa te surpreender errado Surpreender negativo, né? É isso que tem que entender O mercado vai foder a gente Então a gente não deixa ele foder A gente sai antes A gente não faz a liquidez dele Deixa ele matar os outros Deixa ele matar os outros A gente não Tem que ser inteligente nessa hora Essa hora é a hora da inteligência O cara inteligente Ele não Ele não toma Ele não se fode O cara inteligente Ele só ganha grana Tá entendendo, pessoal? Ó, eu zerei uma posição Ó, só pra entender aqui, pessoal Ele passou do terceiro nível, tá? Os bad boys aí Os bad boys Vamos entender o stop de vocês Ele já passou do primeiro Segundo Pera aí Primeiro não Pera Primeiro Segundo Tá dando o terceiro alvo Você traz seu stop Pra entrada Você traz seu stop aqui Ganhando Você vai trazer seu stop aqui No rompimento do fundo ali Você traz seu stop aqui, ó O stop do bad boys Já começa a ficar aqui, ó Aqui, ó 600 e pouco Tá, mas deu tanto Você não quer pegar mais? Se você quiser pegar 2 mil Você nem mexe, né? Se você quiser pegar 2 mil Você nem mexe no stop Agora Se ele passar daqui Você stopa Agora Aqui dá pra fazer parcial Dá pra zerar a operação Dá pra fazer o que quiser Aí o cara Que escolhe Se ele quer ficar até o final do dia Ou se ele quer pegar Uma, duas Dois alvos bons E você ir fora Porque o que vale pra mim É a grana O que vale pra mim Não é o converseiro fiado Não é a bobeira Repetir as idiotices Que os caras falam Eu sei que o mercado Tem dinheiro pra caralho Eu tenho que saber Onde que eu vou bater no mercado Pra sair sempre com grana É só isso que eu tenho que saber Mais nada Antes de mais nada aqui, pessoal Finalizar o vídeo aqui Tá Nesse valor aqui Que a gente vai finalizar o dia Tá Horário agora Horário de almoço Quem quiser participar Da nossa sala aí É só entrar no www.shaketrades.com.br Nosso EADB3 Nossa área VIP Onde você pode estar participando Com o mercado ali As aulas A gente tá conversando Todo dia aí E você tá se aprimorando No mercado Se você quiser pegar Um material gratuito Entra aqui no link Na descrição desse vídeo Tem o material gratuito Tem o nosso grupo Onde você entra E ali tem o material gratuito Tal Tem o canal de materiais Tem tudo Aqui embaixo Inscreva-se no canal Pra você receber Os vídeos Só para inscritos Tá Você tem que estar inscrito No canal Se não você Você acessa o link E se você não é inscrito Você não vê os vídeos Tá Que é só para membros Outra coisa Corretoras e tudo mais Tá os links na descrição Tudo que você precisa Pra aprender aí Tá E essa é mais uma Rotina de trader aí É a rotina Pra mostrar um pouco Para vocês Sobre a consistência Sobre o que é feito Todo o nosso dia a dia Tá E é sempre assim E a gente vai Vai fazendo Vai mostrando Alguma coisa Às vezes quando mostro Uma operação Diferente Uma operação longa Um scalp E tal Pra vocês entenderem De onde a gente vai Extraindo dinheiro No mercado Pra vocês terem ideia Pra vocês Garem experiência Sem precisar passar Pelo todo o sufoco Que todo mundo já passou Anteriormente Tá bom pessoal Valeu Deixa o like aí Obrigado Tamo junto E até a próxima Abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima